Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha, gente, aqui de volta para fazer mais uma receitinha incrível para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a bater um creme de leite e fazer com que ele fique um chantilly para você estar usando em mousse, sorvetes e até mesmo em uma emergência para decorar bolo, tá bom? Mas somente para uma emergência. Então, aqui nós vamos utilizar três caixas de creme de leite. Essas caixinhas têm 200 ml cada uma. Pode observar que estava no congelador, olha só, ela está quase congelando, tem que estar assim, quase congelando para você poder bater e se transformar em um chantilly. Uma colher de sopa de açúcar, não mais que isso. E também não pode ser a lata, porque a lata tem muito soro. Para você transformar essa caixinha de creme de leite em chantilly tem que ser a caixinha, tá bom? E tem que estar assim, ó, super congelada. Então, eu vou arrumar tudo aqui para vocês verem a transformação desse creme de leite em chantilly e já já eu volto. Aqui em uma tigela da batedeira nós vamos colocar as três caixas de creme de leite. Elas têm que estar quase congeladas. Quanto mais geladas ela tiver, melhor para ganhar consistência. O açúcar. E a gente vai bater isso aqui por mais ou menos 4 a 5 minutos na velocidade de 2 da batedeira. Vamos lá? Ó, aqui bateu por 4 minutos. Olha só como já está se transformando. Agora vem o pulo do gato. Se você quiser dar mais estabilidade para esse chantilly e ele aguentar pelo menos uma hora fora da geladeira, olha só o que nós vamos colocar. Uma colher de sobremesa de emulsificante. E vamos bater por mais 4 minutos. Vamos lá? Olha só, bateu por mais 4 minutos e olha o ponto que ficou, gente. Isso aqui é creme de leite. Ó, aqui já deu o ponto que eu quero. Então, eu vou arrumar tudo aqui e vou voltar com a consistência dele e algumas explicações para vocês, tá bom? Olha só, o nosso chantilly feito com creme de leite de caixinha. Aquele creme de leite de 200 ml mesmo. Olha a consistência que ele fica. Mas eu quero tirar algumas dúvidas. Isso aqui é para você usar para uma emergência. Então, pedido de bolo, você não tem um chantilly industrializado ou aquele chantilly pré-pronto, que é só você bater, você fazer, você faz isso aqui. Gente, para uma emergência. Não é para usar todos os dias e fazer isso aqui uma receita, sabe? Diária, tá bom? Entrou um pedido de mousse. Eu não tenho chantilly. Eu costumo já chantilly nos mousses. Olha aqui. Você pode estar usando esse sem problema, tá bom? Para fazer sorvete. Ah, quero fazer sorvete para o final de semana, mas eu não tenho chantilly. Então, tá aqui o chantilly. Tanto é que esse aqui, eu vou ensinar vocês a fazer um sorvete delicioso de chocolate usando esse chantilly aqui, feito com creme de leite, tá bom? Ele não dura muito fora da geladeira, porque a base dele é de creme de leite. Mesmo você tendo colocado o emulsificante, ele cria uma consistência bonita, ó, de chantilly. Mas, com o calor, ele não dura muito, tá bom? Como eu expliquei no começo do vídeo e volto a falar, é para uma emergência. Mas, olha só o resultado. É incrível, não é? O importante é que o seu creme de leite esteja bem gelado, para que você tenha essa consistência aqui. Maravilhoso, não é verdade? Para uma emergência e para um quebra galho, é incrível. Então, essa foi a receitinha de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Ah, lembrando, a validade desse chantilly aqui, feito com creme de leite, é de dois dias, tá bom? E aguardem o próximo vídeo, que nós vamos fazer um delicioso sorvete de chocolate usando esse chantilly aqui. Então, fiquem com Deus e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!